Bom dia, aqui lhes fala Sérgio Feitosa e eu vou apresentar uma nova técnica de fazer, de fabricar painéis elétricos de média tensão, de baixa tensão e também barramentos. Que é a apresentação de uma ideia que está no meio de um processo de patentes. Em minha visão, ela vai modificar muito a forma como o mercado produz equipamentos como painéis e barramentos. Aqui nessa foto nós vemos uma boa caracterização do que é uma espuma metálica. A ideia é de construir painéis e barramentos, substituindo as barras sólidas de cobre, que são a nossa tecnologia usual há décadas e décadas e décadas. E na verdade nossos projetos não têm praticamente sofrido nenhuma alteração nos últimos 50, 60 anos. São os mesmos projetos que foram desenvolvidos pelos grandes fabricantes internacionais há 50 anos atrás. Com essa tecnologia que nós apresentamos, é possível aumentar as correntes nominais, reduzir peso e melhorar a performance em relação também a questões de arco interno e elevação de temperatura. Os pequenos e médios fabricantes, eles têm reais possibilidades de desenvolver inovações sem o uso dos onerosos laboratórios de testes. Simplesmente usando simulações de computador de baixo custo. Essa patente que eu estou registrando, ela é uma prova real disso. Isso, para fazer os testes que seriam necessários para chegar às conclusões que eu cheguei, eu teria que gastar tranquilamente muito mais do que 500 mil dólares americanos sem testes. E eu pude fazer isso simplesmente criando um modelo novo para o meu software que eu desenvolvo já nos últimos 20 anos, e consegui demonstrar que há uma grande vantagem nessa tecnologia do uso de espumas metálicas. Hoje em dia nós utilizamos como tecnologia o uso de barras sólidas de cobre e alumínio. E a espuma metálica é feita desses mesmos materiais, mas ela tem, como mostrei na foto, uma quantidade enorme de porosidade. Como usar a espuma metálica em equipamentos de potência, como esses nossos? Eles podem ser usados nos barramentos, simplesmente substituindo as barras sólidas, e em janelas ou aberturas de ventilação, aonde nós podemos substituir aqueles nossos filtros de plástico que bloqueiam quase toda a entrada de ar, criando muitas barreiras à circulação boa do ar da janela inferior para a janela superior. E isso pode ser substituído também por certas espumas metálicas, que vão fazer a mesma função de forma muito mais eficiente, deixando passar muito mais ar. Podemos usar esses materiais também nos flaps de desexpressionalização contra arco interno, aquelas chapas que nós vemos em cima dos painéis. Quando nós usamos ali, ao invés de barras finas de aço, nós usamos espumas metálicas de aço ou de algum outro material, nós temos, além do efeito, do fato dela ser mais leve, um efeito muito positivo de aquelas placas funcionarem como absorvedores de calor, diminuindo a velocidade dos gases quentes que vão para o exterior na hora do arco interno. É bom sempre lembrar que, nas normas técnicas, esses gases quentes são os grandes riscos para as pessoas que estão na proximidade de painéis na hora de arcos internos. Aquelas partículas incandescentes, que são muito bonitas, e nós vemos nos filmes, a própria norma IEC, IEC 6227-1-200, entende que ela não é um fator que provocaria não passar no teste. Ele não é um perigo maior. Ele pode causar algumas pequenas queimaduras na pele, mas não é suficiente para matar pessoas. E é por isso que as normas IEC têm essa abertura, para que elas não sejam consideradas durante os ensaios de arco interno. Há uma possibilidade a mais, que é o uso das espumas metálicas nos tetos. Então, em funcionamento normal, aquele teto, além de servir para encerrar, enclausurar o equipamento, ele pode, ao contrário de barras sólidas, deixar passar uma boa quantidade de ar quente, que está no teto do painel, para a parte externa do painel. Para nós vermos as vantagens e desvantagens, e podemos fazer um balanço de ambas, é que se eu tomo uma barra de espuma metálica, uma barra sólida de cobre, de 100mm por 10mm, com 1m de comprimento, e tomo uma barra de espuma metálica de cobre, de 100mm por 10mm por 1m de comprimento, porque aquele material que estava faltando na barra de espuma metálica, vai fazer com que os caminhos sejam um pouco mais difíceis, e sua resistência elétrica vai ser maior. Porém, há uma vantagem que, na espuma metálica, que a barra de cobre sólida não tem. O ar consegue passar pelo meio das porosidades, e consegue extrair calor das partes mais internas da barra. E essas chamadas, essas perdas de calor por convecção, elas são muito maiores do que as perdas nas barras sólidas de cobre, que só acontecem na superfície externa, e o balanço desse aspecto de ter uma resistência mais alta, ou eliminar calor de forma mais fácil, é amplamente positivo ao caso das espumas metálicas, do ponto de vista das elevações de temperatura. Aí está o truque, aí está o detalhe. E, mais do que eu falar isso, sou o autor da patente, isso pode ser verificado por você mesmo, mesmo em um pequeno laboratório de uma fábrica. Tome uma barra, como eu faço na figura, tome uma barra de um metro, de uma certa dimensão, use a mesma barra, de mesma seção reta, de espuma metálica, faça, como na figura, uma circulação de corrente medindo as elevações de temperatura que vão acontecer na barra de cobre sólida ou na barra de cobre de espuma metálica. E aí você vai conseguir ter uma percepção melhor do que é oriundo disso. Se você quiser fazer ainda melhor aquela barra de cobre de espuma metálica de 100 milímetros por 10 milímetros de seção reta, use duas de 100 milímetros por 5 milímetros. Vai obter um resultado ainda muito melhor, porque vai dobrar a quantidade de calor perdido por convecção. Aqui, nesse slide, nós mostramos a comparação de cinco casos, onde os dois últimos utilizam-se de espumas metálicas e os de cima da tecnologia tradicional. E nós podemos ver, eu tentei, usando a simulação do software da Suite Guia Design, usando o modelo que eu desenvolvi, eu determinei qual a corrente elétrica que poderia ser conduzida pelo painel ou barramento, provocando uma elevação de temperatura na conexão mais importante, no ponto quente, de 75 graus. E determinei quem era essa corrente para essas várias alternativas. E simplesmente dividi o peso ou custo daquela alternativa pelo valor da potência que pode ser transmitida, que é a raiz de 3 vezes a tensão nominal vezes essa corrente que eu calculei. E nós podemos ver na parte inferior da tabela que os valores utilizando-se de espuma metálica são muito mais interessantes. São economias da ordem de grandeza de 30% a 40% de peso de materiais. As nossas normas técnicas de hoje, normas como a IEC, normas como a ANSI, normas nacionais como a BNT, e de vários países, elas não premiam o fato de um equipamento ser mais eficiente. Elas olham simplesmente do ponto de vista de um equipamento que passa por testes e é aprovado no teste. Ela não dá a menor importância ou vantagem ou fato de aquele mesmo equipamento ser mais eficiente ou menos eficiente, poder transmitir mais potência ou menos potência. Poder transmitir mais potência quer dizer que você vai gastar menos cobre ou menos alumínio para fabricar aquele item. E as normas não premiam isso. E eu mandei agora, enviei agora uma sugestão para a IEC, na versão em inglês desse vídeo, uma sugestão de que seja feito algo nas normas que faça a gente caminhar no sentido de um dia no futuro existir, quem sabe, um certificado de eficiência ambiental de produtos elétricos. Algo que premie a isso, que vá além de simplesmente aceitar o resultado de teste em equipamentos que são pouquíssimo e eficientes. Isso é explicado também no artigo, eu não vou me estender aqui. E nessa proposição eu digo também, olha, isso é possível fazer, mas para fazer isso, isso não pode ser baseado simplesmente em testes laboratórios que são tremendamente onerosos. E eu coloco ali uma outra sugestão que é no sentido de que seja criada na IEC uma norma para regular um pouco, dar algumas regras básicas para o uso de simulações de testes para substituir testes reais de laboratório. Então é isso que eu queria apresentar, agradeço muito a atenção de todos, aqui vocês podem ler o artigo no site da Cognitor, está livremente disponível lá, e para contatos eu tenho aqui embaixo meu e-mail. Muito obrigado pela atenção, até logo. Obrigado. Obrigado.